Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Bem? Bom, já tô aqui no trânsito, chegando no aeroporto. Hoje eu tenho uma reunião em Brasília, então tô indo pra lá. Fazer um bate-volta, vou lá, faço a reunião, volto. Aí depois tem uma reunião aqui em São Paulo também à noite. Mas é isso, esses dois dias de estúdio foram maravilhosos. Tipo assim, incrível. Quero muito agradecer aqui a Dai, a Lara, o Elan. Enfim, foi muito legal, muito incrível. Tô muito feliz com o resultado. E acho que vocês vão ficar muito felizes também, porque tem muita coisa legal pra vir. E é isso, cara. Agradecer, 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 agradecer. Ah, vou dizer uma coisa. O pessoal do Prêmio Jovem Brasileiro entrou em contato comigo pra falar sobre a entrega do prêmio no dia 7. Então, dia 7 estarei lá presente, representando todos vocês, que foram vocês que me deram esse prêmio. Então, vou lá receber com muito orgulho. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês aí que votou, que dedicou uma parte do seu tempo, ou grande parte do seu tempo pra votar, pra que a gente levasse. Dizem que essa é a categoria mais importante do prêmio. Apesar de eu achar que não existe prêmio mais ou menos importante, mas pelo menos foi o que me falaram. Então, tô aqui reproduzindo e tô muito feliz, tá? Um beijo grande pra vocês e a gente vai se falando. Beijo, excelente dia. Excelente sexta-feira. Vamos começar o final de semana com energia lá em cima. E é isso. Beijo.